Eu queria tanto este carnaval Igual aqueles velhos carnavais Com muita folia E com muita alegria Eu queria tanto este carnaval Igual aqueles velhos carnavais Com muito confete Com muita serpentina Eu queria mesmo é me encontrar com ela Brincar a noite toda ao lado dela Depois dizer que bom você voltou Meu amor, porque eu quero amar Sentindo o cheiro de lança perfume Vestindo a mesma velha fantasia Pois afinal pra mim o carnaval É você e é por isso que Eu queria tanto este carnaval Igual aqueles velhos carnavais Com muita folia E com muita alegria Eu queria tanto este carnaval Igual aqueles velhos carnavais Com muito confete Com muita alegria E com muita traduz Amém Amém Lately Amém